Telefone continua sendo o melhor investimento. Além de usá-lo, você tem valorização real. Ligue já para 2570855 e aproveite a promoção da JN Telefones. Instalação imediata, pagamento em 10 parcelas fixas e de brinde um aparelho de tecla. Ou se você precisa de dinheiro, venda sua linha à vista e compre outra a prazo na JN Telefones. 2570855. 3070855.